O dia 15 de julho de 1983 é, provavelmente, o dia mais importante da história dos videogames. Até mais importante do que o lançamento do Pong ou do Atari 2600. Foi nesse dia que uma empresa não muito conhecida de Kyoto, a capital histórica do Japão, lançou o Family Computer, o conhecido Famicom. Um videogame de 8 bits que tinha como proposta levar para a casa dos japoneses os jogos de fliperama da Nintendo, como o Donkey Kong. Eu sou o PV e você está no Jogos Mufados, no especial Nintendinho 40 anos. Vamos juntos ver nesse vídeo a trajetória de um dos videogames mais queridos da história e como uma fabricante de cartas de baralho desconhecida virou a salvação do mercado de videogames no ocidente quando ela expandiu os seus negócios. Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo e conhecer um pouco mais da trajetória fascinante da Nintendo e do seu presidente mais bem sucedido, o Hiroshi Yamauchi. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar que a Nintendo era uma fabricante de cartas de baralho no Japão. A empresa cresceu na época em que o jogo de azar foi permitido no Japão, com uma parceria para fornecer com exclusividade cartas para os jogos a dinheiro. A regra exigia que um baralho lacrado fosse aberto para a partida, para garantir que ela não teria trapaças, como cartas trocadas ou marcadas. Isso foi a festa para a Nintendo, que vendeu muitos baralhos para as casas de jogos em Kyoto, que já era vista como uma cidade turística para os japoneses. Isso, por muito tempo, foi o ganha-pão da Nintendo, até a chegada, em 1951, do último presidente vindo da família fundadora da empresa, o jovem Hiroshi Yamauchi, de 22 anos. Logo de cara, ele usou mãos de ferro para reduzir o número de fábricas de cartas e mandar para a rua boa parte dos funcionários da Nintendo. Aqui vale uma pausa. Eu falei que o Yamauchi mudou os negócios da empresa com mãos de ferro. Após as demissões, muitos funcionários não acharam isso legal e protestaram. Mas, ao invés de mudar o Yamauchi, eles também foram para a rua. Com o Yamauchi, ou era do jeito dele, ou você estava fora. Então, anota aí esse lado ditatorial do Yamauchi, porque, lá para frente, isso vai explicar muita coisa da Nintendo nos games. Não é só o Yamauchi que é severo. O YouTube também é uma plataforma exigente e está de olho em como a gente assiste vídeos nela. Aproveita para dar um joinha no vídeo, assine os jogos mofados e clica no sininho para dar aquela força. Qualquer coisa, manda ver nos comentários, porque, como o jovem Yamauchi, eu sei que o negócio do canal só cresce quando o povo está contente. E a próxima cartada é de vocês. Já em 1952, o ambicioso Yamauchi foi para os Estados Unidos, para ver o mercado de cartas por lá. De cara, ele visitou a United States Playing Card Company, em Cincinnati, a maior fabricante de cartas de baralho no mundo. Chegando lá, ele não gostou do que viu. Uma empresa modesta, não muito diferente da Nintendo japonesa, o que foi um balde de água fria nas ambições do Yamauchi. Como o maior fabricante de cartas do mundo era uma empresa pequena, a Nintendo nunca seria a empresa dos seus sonhos. Mas essa visita mostrou para o Yamauchi algo peculiar. Crianças jogando cartas, o que era impensável no Japão. Essa foi a primeira peça do quebra-cabeça do que viria a ser a Nintendo que a gente conhece hoje. Em especial no Ocidente, o foco nas crianças. Num Japão pós-guerra e com famílias crescendo a todo vapor, era um mercado que eles podiam explorar e crescer os negócios. A empresa também tentou diversificar em outras áreas, sem muito sucesso, como restaurantes, táxis e até motéis, do qual funcionários diziam que o próprio Yamauchi frequentava regularmente. Safadão, né? Mas foi o licenciamento dos personagens da Disney para cartas de baralho que alavancou o crescimento da empresa. A ideia de licenciar personagens veio daquela visita nos Estados Unidos e a fórmula deu certo no Japão. Só que era um negócio limitado. Depois de ganhar um baralho, dificilmente a criança ganharia um segundo ou terceiro. E foi em 1964 que a Nintendo entrou no ramo de brinquedos, já com uma empresa na bolsa de ações. No começo, ela produziu jogos de tabuleiro e outros brinquedos ocidentais. Até aí, nada demais. Mas um funcionário da fábrica de baralhos iria mudar tudo. O recém-formado Gunpei Yokoi não era muito ambicioso e, diferente dos seus colegas que foram procurar emprego nas grandes empresas de eletrônicos em Tóquio, ele preferiu a vida tranquila em Kyoto e o emprego na manutenção das máquinas de imprimir baralhos da Nintendo. Como o trabalho era meio chato, com muitas horas sem fazer nada entre as manutenções das máquinas, o Gunpei inventava traquitanas. Entre elas, um braço robótico que podia se esticar e que tinha uma pinça que fechava para pegar um objeto. Diz a lenda que o Gunpei fez isso para pegar ferramentas que caíam em lugares de difícil acesso no maquinário. Mas é certo que um dos executivos da empresa viu isso e o Gunpei recebeu um chamado para uma conversa com ninguém menos que o Hiroshi Yamauchi. Já esperando pelo menos uma bronca épica ou até mesmo a termina de emissão, o Gunpei deu tela azul ao saber que estava sendo promovido para a divisão de RD, a pesquisa e desenvolvimento da empresa. Essa traquitana do Gunpei virou produto e foi sucesso absoluto. Todo mundo queria uma Ultra Hand da Nintendo e teve muita cópia barata dela, inclusive no Brasil. Foi na divisão de RD da Nintendo que o Gunpei aperfeiçoou a visão de usar tecnologias maduras e baratas para criar produtos inovadores e interessantes. O famoso pensamento lateral com tecnologia velha do Gunpei. Essa é a segunda peça do quebra-cabeça do sucesso do Nintendinho. Além dos brinquedos, a Nintendo já tinha presença nos fliperamas e o jogo Wild Gunman, movido a películas de 35mm, como no cinema, e uma arma de luz com espelhos para detectar os tiros, fazia a cabeça da galera. Eu não errei. O jogo era mesmo com películas de filme, não com monitor, já que em 74 não existia laser disc e uma fita de videocassete não seria adequada para esses jogos. Desse jogo veio a criação de um brinquedo de pistola para TV, um videogame bem rudimentar. Disso, ela foi para outro licenciamento de peso, o jogo Pong da Magnavox. Numa parceria com a Mitsubishi, saiu o famoso Color TV Game 6, com variações do Pong, seguido pelo Color TV Game 15. Também tiveram outras versões que clonavam o breakout da Atari ou simulavam corridas. Apesar das boas vendas, ainda não foi o sucesso que a Nintendo queria. Isso mudaria em 1980, quando o Gunpei voltava de trem-bala para Kyoto. Ele viu engravatado brincando com sua calculadora para passar o tempo no trem, o que provavelmente foi o momento mais importante da carreira dele. Nessa hora, ele viu a possibilidade de levar diversão no bolso usando telas de LCD. O momento não podia ser mais favorável. A fabricação de calculadoras com telas de LCD estava chegando num ponto de saturação, e as empresas líderes no mercado viam o seu faturamento diminuir cada vez mais. Foi nessa hora que o Gunpei se aproximou da Sharp, que era a maior fabricante de telas de LCD no mundo na época, para fabricar as telas da sua próxima invenção. Foi match instantâneo, e se fosse o Tinder, o Gunpei e a Sharp teriam dado um big like e começaram uma relação que durou anos, indo além das telas de LCD. Assim nasceu o Game Watch, um brinquedo em que os personagens eram desenhados na tela em posições pré-determinadas, e a lógica do jogo acenderia só a posição em que os personagens estavam no momento. O primeiro jogo foi o Ball, que era um personagem que jogava bolinhas de uma mão para outra na tela. Foi sucesso total, e o aparelhinho vendeu que nem água no mundo todo, com 60 jogos lançados e tendo recebido duas versões modernas em tela de LCD, com o jogo do Mario e Zelda. Aqui entra uma curiosidade. O direcional em cruz que a gente usa até hoje nos controles, surgiu no Game Watch do Donkey Kong em 1982, outra contribuição fundamental do Gunpei. A ideia era resolver o problema de espaço para colocar um controle no portátil. Um controle com manche seria complicado para levar o Game Watch no bolso, além de frágil, uma cacetada bem dada e tchau Game Watch. Se você curte jogar videogame com o GamePad, não esqueça de agradecer o Gunpei Yokoi, onde quer que ele esteja. Em 1980, a Nintendo decidiu entrar com tudo no mercado norte-americano, mais precisamente nos Estados Unidos, em Nova York. Só que essa empreitada precisava de alguém que conhecesse o mercado americano e criasse do zero uma rede de distribuição e clientes para os fliperamas da Nintendo. Essa tarefa ficou para o Minoru Aracawa, genro do Yamauchi. Não era a melhor pessoa, na opinião do presidente da Nintendo, na linha sucessória da empresa, mas era a melhor pessoa que ele tinha para liderar essa missão impossível. Formado pelo MIT, Aracawa e a esposa Yoko se mudaram de Vancouver para Nova York, onde a Nintendo começou num modesto escritório, no sétimo andar de um prédio, na 25ª avenida, com a Broadway. A primeira tarefa de Aracawa foi estabelecer uma rede de compradores para as máquinas de fliperama. No começo, uma empresa parceira distribuiu o Space Wars, um clone de Space Invaders que, mesmo não muito original, dava um bom dinheiro em fichas e chamou a atenção de dois ex-colegas do Aracawa, que eram donos de uma empresa de caminhões, Stone e Juring. Eles entregaram várias máquinas para bares, hotéis e restaurantes, mas não viam nem a cor do dinheiro que essas máquinas faziam. Com a empresa Mal das Pernas, eles viam uma oportunidade na distribuição de máquinas de fliperamas. Com uma lista de clientes, mas sem dinheiro para entrar nesse mercado, o casamento com Aracawa foi certo. Foi juntar a fome com a vontade de comer. O Aracawa queria clientes e cortar a empresa intermediária. Já o Stone e o Juring queriam vender jogos direto para os clientes. Tinha tudo para dar certo. A única coisa que podia dar errada eram os jogos. E foi aí que a coisa ficou feia. Apesar do sucesso inicial de Space Wars, os jogos seguintes, mais um clon de Space Invaders e outros jogos bem genéricos, davam um retorno muito baixo e a Nintendo da América operava no prejuízo. Eles precisavam de uma salvação, um jogo matador que fizesse as pessoas colocarem uma ficha atrás da outra nas suas máquinas. A aposta veio na forma do próximo jogo da Nintendo, o Radarscope. Depois de testes preliminares positivos na área de Seattle, Aracawa usou o que tinha de reservas na empresa e mandou vir nada menos que 3 mil máquinas de Radarscope a Nova York. Uma operação que levaria 4 meses. Nesse meio tempo, a empolgação inicial do Radarscope passou e o jogo já não chamava a atenção dos jogadores. Como a gente diz hoje, o jogo não tem fator de replay. Ele era legal de jogar, mas ninguém se interessava por ele depois de um tempo. Com 3 mil máquinas encostadas num galpão e nenhum cliente querendo recebê-las, o Aracawa teve que pedir arrego para o sogrão em Kyoto. A Missão Impossível Parte 2 ficou a cargo de um programador novato, um jovem idealista que achava que jogos deveriam ser criados com o mesmo respeito e cuidado que livros ou filmes, o então desconhecido Shigeru Miyamoto. A tarefa não foi fácil, criar um jogo totalmente novo em tempo recorde para o hardware do Radarscope e mandar de avião só as eprons desse jogo novo. Nessa época, as placas de fliperama eram feitas especialmente para o jogo, então um jogo diferente na mesma placa era um desafio enorme. A ideia inicial era um jogo do Popeye, que a Nintendo estava licenciando os direitos com a King Features. Isso animou o Aracawa. Uma franquia conhecida seria um bom ponto de partida para o sucesso do jogo. Nesse meio tempo, a Nintendo se mudou para Seattle, na costa oeste e mais perto do Japão, para diminuir o tempo de envio de jogos. Com os dedos cruzados para tudo dar certo, a negociação dos direitos do Popeye deu na trave e o Miyamoto teve que mudar o jogo para outra coisa, assim, de última hora. Sem maiores detalhes de como seria um novo jogo, o Aracawa e sua turma nos Estados Unidos já se preparavam para o pior, né? Imagina o climão de velório e a ameaça da Nintendo da América fechar antes mesmo de deixar uma marca no mercado. Foi nessa situação que o Aracawa colocou as eprons do jogo do Miyamoto numa máquina de radarscope. Ao ligar a máquina, o título deixou todo mundo apavorado. Donkey Kong ou Jumento Kong. Que raios de título é esse? Se fosse hoje em dia, todo mundo estaria pensando em como atualizar o LinkedIn sem passar a vergonha de mencionar presidente e fundador, responsável pelo lançamento do Jumento Kong. Mas ao colocar a primeira ficha, foi a surpresa geral. O jogo, divertidíssimo, virou sucesso absoluto e colocou a Nintendo no hall das grandes produtores de fliperama. Todo mundo queria jogar Donkey Kong. O jogo teve algumas modificações, como trocar o nome do personagem The Jumpman para Mario, uma homenagem ao senhorio do prédio da Nintendo, que era parecido com o personagem. Donkey Kong foi um fenômeno cultural. Teve versão para Game & Watch, Atari 2600, ColecoVision e recebeu uma continuação com o Donkey Kong Jr. Com o sucesso das versões domésticas de Donkey Kong e de outros jogos da Nintendo, inclusive o Popeye, que finalmente foi licenciado, a Nintendo colocou o olho no mercado de videogames. Antes que vocês me corrijam nos comentários, eu sei que teve um perrengue judicial com o Universal, que acusava a Nintendo de ter copiado o filme King Kong, mas essa saga épica com reviravoltas dignas de Hollywood é assunto para outro vídeo. A essas alturas, a Nintendo já não era estranha com jogos eletrônicos. Além do Game & Watch, ela já tinha lançado o TV Game e seus jogos de fliperama iam bem. Até o licenciamento do Popeye já tinha rolado e o jogo também é bem no fliperama. Só que esses jogos da Nintendo eram licenciados para outros videogames. Tinha Donkey Kong para Atari 2600 e Coleco, por exemplo, mas esses sistemas não vendiam no Japão uma fração do que vendiam nos Estados Unidos. Foi aí que o Yamauchi viu uma oportunidade de vender videogames para o público japonês, um produto mais robusto e maduro do que os Game & Watch. O projeto ficou a cargo do Masayuki Uemura, o líder da unidade 2 de desenvolvimento da Nintendo, a RD2. A ideia era fazer um sistema doméstico capaz de rodar jogos, como Donkey Kong, sem as limitações do Atari 2600 e, de quebra, melhor que o ColecoVision. Para conseguir isso, o Uemura fez uma parceria com a Ricoh para desenvolver os processadores do Famicom. Impressionados com o processador 6502 da MOS, a Nintendo encomendou um processador derivado, parecido, mas não igual, para evitar os custos de licenciamento. Já a PPU, o processador de vídeo, também feita pela Ricoh, foi criada com engenharia reversa de uma máquina do Donkey Kong. Bem isso, a Nintendo mandou uma máquina do Donkey Kong para o engenheiro-chefe do projeto desmontar e fazer a festa. Assim, surgiu a famosa PPU do Nintendinho, um chip dedicado que gera nele mesmo o sinal para TV em vídeo composto, pronto para ser misturado com o som enviado para TV via RF. No começo, o Uemura queria ir longe com o Famicom, CPU de 16 bits, com teclado e leitor de disquete. Só que, na visão do Yamauchi, isso deixaria o produto caro e afastaria as pessoas comuns. Essa vontade de ser inclusivo até criou o nome do videogame. O nome original era Gamecom, ou Game Computer, mas a esposa do Uemura achou muito técnico e sugeriu Family Computer, e, da abreviação, saiu o nome da nossa lenda dos 8 bits, o Famicom. Finalmente, em 15 de julho de 1983, o Famicom chega às lojas por 14.800 ienes, o que seria equivalente a 500 dólares americanos nos dias de hoje. De cara, já tinha três sucessos de fliperama da Nintendo, Donkey Kong, Donkey Kong Jr. e Popeye. Apesar das boas vendas, deu ruim para a Nintendo. O Famicom tinha um defeito de fabricação e vários consoles davam problema. Isso afastou os compradores e, para recuperar a confiança com o consumidor, a Nintendo fez um recalco completo de todos os consoles vendidos para receber um upgrade e resolver o defeito. Sozinha, a Nintendo já tinha feito o Famicom virar um sucesso de vendas, mas ela teve a ajuda das desenvolvedoras parceiras para ir ainda mais longe. Já em 1984, a Namco e a Hudson Soft se aproximaram da Nintendo para desenvolver jogos para o Famicom. A Nintendo topou e acertou que eles fabricariam em jogos e fariam a distribuição em troca de uma taxa de 30%. Todo mundo feliz e segue o jogo, com muitas produtoras como Capcom, Konami, Square, Enix e outras embarcando no sucesso do Famicom. Se você prestou atenção, foi nesse momento que foi criado o modelo de licenciamento de jogos para consoles, Steam e outras lojas digitais. A ideia é de ter alguém para viabilizar a venda do jogo para o grande público e cobrando uma taxa para isso, seja numa rede de lojas ou numa plataforma de download. Pouco antes do lançamento do Famicom, a Nintendo já planejava vender o videogame no mercado norte-americano. Mas, se já foi difícil criar uma lista de clientes e vender milhares de máquinas de fliperama, vender milhões de videogames através de redes de lojas seria demais para a pequena Nintendo da América, que ainda era um nome desconhecido dos consumidores. A sugestão do Yamauchi para o Howard Lincoln, o vice-presidente da Nintendo nos Estados Unidos, foi criar uma parceria para licenciar o Famicom para a Atari, que venderia o sistema com a marca deles, já conhecida pelos americanos e que tinha uma boa relação com a Nintendo da época do Donkey Kong. Assim, Arakawa e Lincoln se encontraram com o presidente da Atari, Rei Kassar. A ideia era simples, a Atari fabricaria o videogame da Nintendo e pagaria um valor de licenciamento por videogame vendido. Pro Kassar, melhor que isso, era impossível. A Atari, nesse momento, já passava por dificuldades com o início da crise dos consoles de 83. As vendas foram fracas no Natal de 82, muito abaixo do esperado. E o Atari 5200, o sucessor do 2600, fracassou no mercado. E o Atari 7800 ainda levaria anos para ser lançado. Ter o videogame da Nintendo pronto para vender assim que ele saísse no Japão era uma solução fácil. O anúncio da parceria seria feito na feira de eletrônicos CES em junho de 83, onde aconteciam os lançamentos de videogame e computador. Só que, nessa mesma feira, a Coleco mostrou o Adam, um computador baseado no videogame ColecoVision e que tinha uma entrada de cartucho. Nas demonstrações, o Adam rodava o Donkey Kong, que era, na época, o maior sucesso da Nintendo. Aí, fechou tempo na conversa da Nintendo com o Atari. A Atari tinha exclusividade nas versões de computador do Donkey Kong e achou que tinha levado uma rasteira da Nintendo. Vale lembrar aqui que o Super Mario ainda não existia em 83 e o único jogo quente da Nintendo era realmente o Donkey Kong. Até mesmo o Mario Bros. original era só um jogo divertido, sem o apelo do jogo do gorilão. Para salvar a parceria, a Nintendo chamou a Coleco e a Atari para uma conversa de adultos e esclarecer a situação. A Coleco só estava mostrando o Donkey Kong de ColecoVision rodando no Adam, sem ser realmente uma versão específica para o sistema. A Nintendo nem sabia disso, o que acalmou a Atari. Com a Coleco concordando em não utilizar o Donkey Kong para demonstrar o Adam ou demandar ele de brinde com o computador, a Atari sentiu confiança na Nintendo. Só que o destino não queria mesmo que a Nintendo e a Atari dessem as mãos. Uma investigação mostrou que o Kassar vendeu ações da Atari minutos antes de anunciar as baixas vendas no final de 82. Isso é um crime fiscal chamado de negociação com informações privilegiadas. Traduzindo, o Kassar sabia que o anúncio das baixas vendas iria derrubar as ações da Atari. Em poucos dias as ações perderam 40% do valor. Essa foi a informação privilegiada que ele usou para vender ações na alta. Só que, como você imagina, isso é uma sujeira pesada, porque você faz negócios com informações que você mesmo gera para o mercado. Somado com as baixas vendas, o Kassar foi demitido da Atari e a empresa entrou em parafuso no momento que o licenciamento do Famicom ainda não tinha sido assinado. Como o Famicom estava indo bem no Japão, a Nintendo tomou a decisão de fazer sozinha o lançamento nos Estados Unidos e deixar a Atari comendo mosca. Se você ficou de boca aberta com isso, fica ainda pior, porque a Atari perdeu uma bocada no lançamento do Mega Drive nos Estados Unidos também. Pelo visto, o que a Atari precisava mesmo era um banho de sal grosso. A nova missão impossível de Ninoro Aracawa e do Howard Lincoln era outro nível. Na primeira vez, eles tinham que convencer jogadores de fliperama a colocar fichas nas máquinas da Nintendo. Mas ainda estamos falando de pessoas que queriam jogar fliperama, um formato que bombava independente da quebra do mercado de videogames caseiros. Agora, eles tinham que convencer um mercado que não queria mais comprar videogames a comprar justamente um videogame. Esse foi o momento do crash dos videogames de 83 que tanta gente fala. O Atari nem tinha saído no Brasil, o Famicom bombava no Japão, mas o mercado norte-americano e europeu estavam cansados de videogames. Ah bem da verdade, a coisa estava feia nos Estados Unidos. O mercado estava cheio de videogames parados nas lojas, com muitos jogos ruins que os consumidores não queriam nem de graça. Nem lojistas, nem consumidores queriam saber de videogames. Isso afetou o mercado europeu, que também consumia videogames da Atari na época. Era um momento de transição, onde os microcomputadores domésticos, como o Commodore 64 e Apple II, apareciam como alternativa. Além de rodar programas úteis, de quebra, eles rodavam jogos. Nessa onda, surgiram vários computadores no mercado ocidental, de baratos como o ZX Spectrum a verdadeiras máquinas multimídia, como a Amiga. Assim, o mercado norte-americano e europeu parecia caminhar para um mundo em que videogames não teriam mais lugar. Só isso seria suficiente para fazer a Nintendo da América pensar duas vezes antes de ir em frente. Para coroar, a Nintendo é uma empresa japonesa. Hoje, é difícil de imaginar, mas nos anos 80, o Japão era visto por muitos americanos como ameaça econômica. Durante mais de um ano, a Nintendo trabalhou nos Estados Unidos para preparar uma versão que se encaixasse no que o consumidor americano fosse aceitar. Isso gerou o Advanced Video System, ou AVS, um Famicom modificado com teclado, leitor de fita cassete, controle sem fio e um cartucho com a linguagem de programação BASIC. Aliás, esse design do Lance Barr, designer que trabalhou por décadas na Nintendo da América, era uma coisa bem bonita e com cara de equipamento de som em vídeo. Mas a recepção na CES de janeiro de 85 foi desanimadora. Apesar da cara futurista, o Advanced Video System tinha controle como um videogame, entrada de cartucho como um videogame e rodava jogos em cartucho como um videogame. Não importa a aparência, o consumidor sabia que eles estavam diante de um videogame e ninguém queria saber mais de videogames. Isso pediu mudanças e foi isso que a Nintendo fez. A primeira ordem foi eliminar toda e qualquer referência a videogames. Uma das forças do Famicom eram as conversões de fliperama, então uma estratégia foi lançar o Famicom nos fliperamas com o sistema Nintendo Versus. Basicamente, era uma máquina de fliperama com o Famicom dentro e cartuchos que o jogador podia escolher para jogar. Alguns deles em modo de dois jogadores, como o Mario Bros. Daí o nome Nintendo Versus. Isso deixava a Nintendo saber quais jogos seriam os mais procurados e mostrava ao público o que o sistema poderia oferecer mais tarde em casa. Algo como, imagine jogar isso em casa, mas sem saber que o que tinha dentro já era um videogame no Japão. Assim, o Nintendo Entertainment System foi apresentado ao mundo na CES de junho de 1985. Apelidado The NES, ele se vendia como um sistema de entretenimento, não como um videogame. Os cartuchos eram chamados de Game Pack e não eram mais encaixados em um conector diretamente. O console era chamado de Control Deck ou Unidade de Controle. Os jogos eram inseridos com uma fita de videocassete. Aliás, a cara desse novo design do Lance Bar era realmente a de um videocassete pequeno. Outra filosofia foi mostrar nas primeiras capas as imagens reais dos jogos, para deixar o consumidor confiante do produto que eles estavam comprando. Os jogos de Atari 2600 tinham uma ilustração profissional na capa e no label do cartucho, mas os gráficos eram bem longe disso. Assim, os primeiros jogos do NES tinham o gráfico do próprio jogo e não enganavam ninguém. Assim, para disfarçar o videogame, o robozinho Rob levava a interação para o mundo real. O pequeno robô podia responder a comandos dados através do sistema. Isso ia além do que qualquer videogame já tivesse feito e poderia convencer os pais de que aquilo seria algo com o uso diferente. Por mais que não fosse bem claro o que era esse uso diferente, né? Para fechar o pacote, uma mudança para incluir proteção contra jogos não oficiais, o chip CIC-10 NES. Esse chip evitaria a criação de jogos não oficiais por empresas não licenciadas, o que evitaria um repeteco do Crash de 83. Esse chip foi criado porque no Japão só as grandes produtoras trabalhavam com a Nintendo. Então, tinha muitos jogos não oficiais e o medo de que isso também acontecesse nos Estados Unidos era grande. A bem da verdade, tinha tudo para acontecer, né? Como diz a música de Frank Sinatra, New York, New York, se você consegue vencer em Nova York, você consegue vencer em qualquer lugar. Nos Estados Unidos, isso significa vencer no maior mercado consumidor metropolitano. E foi isso que a Nintendo fez. Um lançamento regional do Nintendinho em Nova York. Com um orçamento de R$ 50 milhões para o lançamento, a equipe da Nintendo trabalhou nas semanas que antecederam o 18 de outubro de 1985, data do lançamento, até o Natal, para garantir que as lojas tinham o sistema para os consumidores, além de medir as vendas em tempo real. A festa de lançamento oficial no dia 10 de outubro de 1985 não foi animadora. Nenhum, nenhum repórter convidado apareceu, mas por time da Nintendo, foi a chance deles se lembrarem a chegada do Nintendinho. A Nintendo já estava acostumada a ter que mostrar serviço e, para eles, não ia ser diferente dessa vez. Do dia 18 de outubro até o Natal de 1985, a equipe da Nintendo passava nas lojas para ver estoque e ver como estavam indo as vendas. Eram 500 lojas e a maratona era jogo duro. Mas valeu a pena e, em fevereiro de 1986, a Nintendo expandiu a venda de teste do Nintendinho para uma segunda cidade, Los Angeles, segunda metrópole dos Estados Unidos. O teste já teria jogos novos, recém-chegados do Japão, inclusive um tal de Super Mario Bros. Esse jogo foi uma revolução no mercado e todo mundo queria, de novo, jogar videogame. Coitado do Hopi, foi aposentado antes mesmo de fazer a diferença. Com o sucesso do Nintendinho no mercado norte-americano, a Nintendo passou a cuidar do seu negócio. Lembra que o NES tinha um chip 10 NES para evitar cópias? Como ninguém conseguia fazer jogos para Nintendinho sem quebrar as patentes da Nintendo, o controle sobre o mercado era total. A Nintendo aprovava os jogos que seriam lançados, com a equipe de testes liderada pelo Howard Phillips, o executivo que depois inspirou o Capitão N. Além dos testes rigorosos, os jogos eram adaptados para o mercado-alvo da Nintendo, as crianças. Assim, começou a censura dos jogos, que mudava o nome de itens, trocava a cor de sangue para verde e mudava o nome de vários jogos. Para garantir o lançamento só de jogos top, as produtoras tinham uma cota de 3 jogos para lançar no mercado por ano. Mas algumas produtoras com mais dinheiro criaram empresas de fachada para quebrar essa regra. O exemplo mais clássico é a Konami, que também tinha uma licença para publicar jogos no Nintendinho, como a Ultra Games. Assim, ela podia lançar 3 jogos excelentes por ano, como Konami, e deixar os jogos medianos, ou que não eram conhecidos, no nome Ultra Games. Foi assim que o primeiro Tartarugas Ninja e os Metal Gear do Nintendinho chegaram nos Estados Unidos. A Nintendo também distribuía os jogos das grandes produtoras no mercado, tanto no Japão como no Ocidente. No Japão, era uma facilidade. Qualquer um podia fabricar jogos para a Famicom, mas no mercado lucrativo do Ocidente, era uma necessidade. Ninguém lançava jogos para o Nintendinho sem passar pela Nintendo. Assim, a Nintendo tinha um poder muito grande sobre quem queria continuar lançando jogos no Nintendinho. Além de dizer não por um jogo ser ruim, ela podia também dizer não para um jogo que também fosse lançado para a concorrência. Essa era uma reclamação de muitas produtoras, que se vinham obrigadas a trabalhar para os interesses da Nintendo ao invés dos seus investidores. Com a chegada do PC Engine, Master System e do Mega Drive, até mesmo os órgãos federais dos Estados Unidos colocaram pressão na Nintendo. Isso só mudou com o sucesso fenomenal do Mega Drive no mercado americano, lançado com o nome Genesis. Foi ali que a Nintendo teve que afrouxar essas restrições, porque ela estava dando um tiro no próprio pé quando as produtoras como a EA começaram a lançar jogos com boas vendas por Genesis, mas não o Super Nintendo. O Brasil, no final dos anos 80, era um lugar bizarro. Com a lei da reserva do mercado de informática em vigor, estávamos atrasados. A mudança para a gente veio em 89, no dia 26 de abril. Foi nesse dia que o caderno de informática da Folha de São Paulo anunciava o lançamento do DynaVision 2 da DynaCon, o primeiro clone de Nintendinho no Brasil. A nota de lançamento anunciava um videogame com trilha sonora durante a jogatina, com mais cores e mais telas de jogo, com até 4 megabits de memória. A nota fala de que o videogame é compatível com o Nintendo, com mais de 40 milhões de unidades vendidas e que um adaptador permite rodar os jogos americanos. Esse foi o modesto começo do Nintendinho no Brasil. Modesto porque a DynaCon não era uma empresa capaz de, sozinha, movimentar o mercado. Isso só aconteceu no final de 89, quando a Gradiente lançou o Phantom System e a CCE, seu top game VG8000. Apesar da concorrência, os fabricantes eram claros, os jogos de um rodavam no outro. Nesse meio tempo, a Tectoy lançou em setembro de 89 o Master System da SEGA. Diferente do mercado japonês e norte-americano, o Master System foi bastante popular no Brasil e a Tectoy teve uma rede de vendas mais organizada nesse momento inicial. Só que o Master System teve uma concorrência forte com os clones da CCE e DynaCon, que além de mais baratos, tinha uma biblioteca de jogos que crescia mais rápido nas locadoras. Ajudou também o mercado do contrabando vindo do Paraguai, onde clones de Nintendinho eram vendidos por menos da metade do clone brasileiro e os jogos eram vendidos em qualquer barraquinha ao lado de perfume falsificado. Eu lembro de ter ido para o Paraguai em dezembro de 90, fazer uma sacolada em família e fiquei louco com o Microgênios, um clone de Famicom com controle turbo. Mas, como a grana não era minha, era do meu pai, me contentei com o Game & Watch do Super Mario. O meu Nintendinho, aliás, meu e da minha irmã, só veio meses mais tarde, um bit system da Dismark que era a cara do NES americano. Meu pai provavelmente se arrepende da teimosia e de ter dito não pra gente, pra depois pagar o dobo no Brasil, ou quis fazer assim por causa da garantia, sei lá. Foi assim que, no final de 90, o mercado chegou num ponto crítico em que praticamente todo mundo queria um Nintendinho. As locadoras bombavam e as primeiras revistas mensais especializadas em videogame chegavam nas bancas, com especiais que serviam de guia de locações e de tonados resumidos dos jogos de maior sucesso. Em números oficiais de uma empresa só, a Tectoy foi a campeã de venda de 8 bits com o Master System na época. Mas, o mercado de clones era dividido entre várias empresas e tinha muito videogame vendido no mercado não oficial e a contrabando. As sessões de Master System nas locadoras eram bem menores que as de Nintendinho, tanto em número de jogos como em número de clientes. Aliás, tinha a locadora que nem tinha jogo de Master System. Assim, a história se repetiu no Brasil. O Nintendinho vendeu a rodo e definiu toda uma geração que jogava videogames. Não só isso, o Nintendinho colocou a Nintendo no coração de muitos jogadores e criou essa relação, te amo tanto que eu te odeio, com uma empresa que insiste em tratar o consumidor brasileiro como um cidadão de segunda categoria. Por mais que todo mundo queira um Switch para jogar um próximo Mario, o próximo Zelda ou Pokémon. Com certeza, o diferencial do Nintendinho é a biblioteca de jogos. Tanto que no Japão, nem o Mega Drive fez frente ao monstro de 8 bits da Nintendo. Só no mercado ocidental, nas Américas e Europa, que a SEGA deu trabalho com 16 bits dela. E jogo bom é o que não falta para o videogame. Com certeza, o Super Mario Bros. 3 é um dos jogos favoritos da galera. Aliás, tem gente que inclusive considera a terceira aventura do Encanador Bibliodudo superior ao Super Mario World de 16 bits. Mega Man 2 também tem um lugar de destaque com o público brasileiro. Talvez, por ser o Mega Man mais divertido de jogar dos 8 bits, com gráficos e músicas que representam o melhor do videogame na sua época. A série Castlevania também marcou presença em peso no Nintendinho, com nada menos que 3 jogos. Desses, o Castlevania 3 é o meu favorito, em especial a versão japonesa com o chip de som extra da Konami. E como falar de Nintendinho sem lembrar de DuckTales? O desenho animado do Tio Patinhas teve um jogo sensacional por Nintendinho, muito gostoso de jogar e que mesmo hoje segura as pontas. Mas claro que o Nintendinho teve jogos de fazer os jogadores passarem raiva de tão difíceis, entre eles o Contra, que muita gente lembra como um dos jogos mais difíceis do videogame. Eu acabei ele ao vivo aqui no canal, se você quiser pegar umas dicas. E por falar em passar raiva, todo mundo passou muita raiva com o Battletoads, o primeiro jogo de destaque da Rare. O jogo tem tudo sensacional no lado técnico, gráficos ótimos, músicas muito boas, mas o jogo, meu amigo, era o sudú de roer. Muito por problemas do próprio jogo, com testes de colisão imprecisos e erros de projeto de fase imperdoáveis. É quase impossível passar em dois jogadores a fase da motinho. Aliás, tem gente que nem sozinho passa dessa fase, viu? Tanto que a versão japonesa do jogo recebeu várias correções e é consideravelmente mais fácil que a versão americana. Outra série de destaque é o Ninja Gaiden, com seus cinemáticos que pareciam mais um anime de baixo orçamento dos anos 80, do que cenas tiradas de um jogo de cartucho com pouca memória. Os jogos também são ótimos e fica uma dica, jogue as versões japonesas, são bem mais tranquilas que as versões americanas. Por fim, o Nintendinho teve jogos lançados oficialmente até 94, já no meio do ciclo de via do Super Nintendo. Dessa leva, tem dois jogos de naves, os shimups, que eu acho sensacionais. O primeiro é o Crysis Force da Konami, lançado em 91. O jogo só saiu no Japão e por isso acabou passando batido pra gente na época. O que foi uma pena, porque o jogo é um espetáculo, você não acredita que aquilo pode ser feito no Nintendinho. O segundo de cair o queixo é o Summer Carnival 92, RECA, ou simplesmente RECA para os shimuperos. É um jogo de nave que saiu em 92 só no Japão. Ao contrário dos jogos de nave normais, o RECA é um jogo no estilo caravan, onde o objetivo é pontuar o máximo nas competições. E não tem muito trolololó, já comércio no tiroteio, cacetada gente. O jogo faz coisas no Nintendinho que até hoje não entendo como fizeram. Da quantidade de sprites na tela aos chefões enormes e animados, o RECA é a prova definitiva de que o Nintendinho era um videogame com um projeto muito à frente do seu tempo. E você, que jogos te marcaram no Nintendinho? Qual a sua memória mais legal desse videogame sensacional? Escreve um comentário aqui pra gente. Daí, bora lá curtir o Nintendinho que está encostado no armário? Se não tiver um, pega o emulador ou o Game Stick e vai lá curtir o aniversário de 40 anos do videogame que mudou o mundo dos games. Prometo que eu não vou dedurar você pra Nintendo. Também, aproveite pra dar um like no vídeo e assine o canal pra dar uma força por jogos mofados. Depois, assista um dos vídeos recomendados que vai aparecer pra você. Também quero agradecer ao Carlos Danone e ao Saulo Santiago por revisar esse vídeo e trocar umas ideias. Valeu mesmo, vocês são show de bola. O Carlos coleciona Game & Watch e o Saulo é um dos autores do livro dos clones e membro permanente da quinta dos clones da Warp Zone. Aliás, o Saulo gosta tanto de Nintendinho que ele nasceu no dia 15 de juro, só que alguns anos antes. Com isso, encerramos o primeiro especial dos jogos mofados. Escreva nos comentários o que você achou do formato e o que você quer ver num vídeo como esse. Vocês ficaram com a PV no Jogos Mofados. Um grande abraço e até a próxima! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri